Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V Bom, tamo aí com a polícia civil E hoje é um videozinho diferente pessoal Hoje não vamos estar fazendo patrulha não Vamos estar fazendo operações aí pra prender quadrilhas de roubo de veículos Vamos estar armando algumas armadilhas né cara Colocando alguns carros iscas espalhados aí pela cidade E vamos tentar pegar ladrões de carro Bom, vambora Noturno aí Tão com essa Trailblaze Bonita hein A viatura quase descaracterizada aí Ela não tem plotagem ó O que entrega ela mesmo é o giroflex aqui em cima Mas como é a noite não dá nem pra perceber ó Parado no escuro Ó que viatura top hein mano Bonita hein Show Bom, vamos deslocando aí Eita, rolando uma treta ali Mas deixa pra PM mano A gente tá fazendo operação aí Bom, vamos deslocando aí pro local da nossa operação aí E bom pessoal, não esquece de deixar aquele like aí Compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito Vambora hein, se tiver muito like aí Se vocês curtiram eu trago mais episódios hein Eu já tenho viaturas descaracterizadas aí Totalmente pra trazer né Ficar mais da hora aí nossa série Então vamos ver aí Se vocês curtiram aí Se vocês curtiram aí Se tiver bastante like aí Visualizações Eu trago novos episódios tá Especiais aí Deixa eu desligar Bom, vamos tá fazendo operação nesse local aqui pessoal Esse estacionamento aí acho que é um bom local Deixa eu ver se tem um local legal pra eu ficar E que dê pra eu observar tudo Bom, fazer o seguinte Bom, eu posso estacionar o carro ali na frente E a gente fica aqui Acho que é um bom local Desligar esse piscar alerta aí né cara Não pode alertar não Beleza Bom, solicitar o carro isca aí Tem vários hein Colocar o Comet aí Bom, eu tô sozinho porque Eu não quero parceiro né cara Parceiro só vai atrapalhar aí Chegou o pochzinho aí O Comet Valeu cara Bom, não sei se Não, aqui tá muito perto do veículo Talvez eu possa deixar aqui Eu vou deixar assim já preparado Porque os caras devem ser ruim de roda né mano Beleza Beleza, fica aí Ó Não dá, tá vendo Não dá pra perceber De longe não dá pra perceber Que é uma viatura da polícia Não tem pintura nem nada E o giroflex não dá pra ver cara Vamos se esconder aí E vamos ver se a gente vai dar sorte cara Pegar um cover aqui Beleza Seu maluco me vê aqui né cara Não é possível Agora é só aguardar pessoal Ó Tem um cara descendo aqui A minha direita ali ó Lá tá indo em direção ao carro Lá Uma viatura Vai cara Vai vai Ó Lá vai hein Parou do lado do motorista Ó lá Tá olhando pros lados Não tá passando nenhum policial Nossa Ele viu a gente cara Acho que não hein Vamos abordar ele aí Ele ficou assustado cara Acho que ele viu alguma viatura aí Foi esse maluco aqui velho Não, não foi ele não Sumiu Olha tem um escadão ali cara Ô beleza Sumiu foi minha viatura Bom vamos dar de estratégia Vou fazer o seguinte então Vou dar um spawn na minha viatura E vou me esconder ali em cima Já volto Bom pessoal Vamos lá Mudança de tática agora Agora vai dar certo mano Certeza que ele não me viu Cara Acho que ele viu alguma viatura Passando aí ó Que tá muito próximo da rua Bom Minha viatura tá aqui Bem escondida ó A gente tá no ponto elevado Ó o carro ali ó Ó Tá chegando dois indivíduos hein Olhou pro lado ó Agora vai cara Não tá passando nenhuma viatura Entrou 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 Um Ó Dois indivíduos cara Bora Deu certo velho Beleza cara Como eles estão em dois indivíduos Pessoal Eu vou seguir até o esconderijo Véi Bora 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 Bom eu vou tentar seguir eles Até o esconderijo aí Vambora Podia abordar mas Eu vou tentar ir pro esconderijo Vamo ver É uma quadrilha né véi Deixa os cara lá na frente mano A gente pode acompanhar aí Pelo minimapa ó Pontinho azul E tem as distâncias aqui ó Sessenta e sete yards Tá em inglês né véi Não sei quantos metros dá isso Mas de boas véi Ó os cara tão parado ali ainda Eu quero descobrir Onde é o esconderijo dele Pra gente ver se consegue pegar a quadrilha toda né véi Não esses dois só Deixa os cara aí Ih rolou alguma coisa aí hein Eita mano Bora 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 Desconcentrei aqui Os cara tão indo embora véi Beleza Entraram à direita Vamo com cautela cara Pra não assustar os malucos aí Ó lá Dessa vez deu certo o plano hein véi Aquele local é da hora hein Deixa eu dar distância aqui Pra não alertar os cara né Aquele ponto alto estratégico ali Ficou show de bola E logo dois indivíduos cara Esse cara tá preso no trânsito Nossa véi Que vontade de ir lá e abordar né cara O problema é que se a gente for abordar A gente só prende dois né véi Os peixes pequenos E eu quero pegar a quadrilha mesmo né Quero descobrir o local aí O que é que houve véi É o sinal Bora sinalzinho Abre cara Aí Ó o trânsito véi Boa Bora povo Vai cara Vai 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 Bora véi Não dá pra esperar não Os malucos não podem dar muita distância não cara Pararam ali Eu vou dar distância aí ó Os indivíduos estão parados ali no sinal ó Mais comets aí ó Ih parou no sinal de baixo cara Deixa eu ficar aqui escondido Nossa prioridade aí pessoal Descobri o local aí Deve ser algum desmanche cara Alguma oficina que eles vão levar esse veículo cara Nossa pararam ali Opa volta 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 Aí Ufa Ficão muito perto Ih é lá na ilha principal hein Agora é trabalho de paciência pessoal Se a gente quer pegar a quadrilha toda né mano Trabalho de investigador de polícia aí Polícia civil é assim cara E eu acho que a gente já tá perto hein Caraca mano essa hora da noite tá com muito trânsito véi O maluco tá lá de hoje ó Ele tá parado ali Beleza Vamos chegar mais perto Acho que ele não vai notar não Trailblazer descaracterizado aí Praticamente né Opa opa tamo muito perto Tamo muito perto Volta 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 aí Tem que mandar 30 metros 30 jardas né Mano do céu Bom pessoal Pra não ficar muito longo aí Quando ele estiver perto eu volto tá Bom pessoal Acho que a gente tá chegando hein Ah não Os caras foram retos velho Eu pensei que eles iam pra cá ó Aqui também é um local de Desmanchar carros Pensei que era aqui hein Era na outra ilha Vamo lá Ah com certeza é aqui em Borra velho Que é esse bairro aí ó Também tem grandes desmanches de veículos por aqui Vamo ver se eles vão levar esse carro pra lá cara E vamo ver se vai ter gente lá também pra receber o veículo né véi Caio a gente faz várias prisões aí Por enquanto tem dois no veículo né Que vocês viram Bom pessoal O jogo deu uma crachada mano Eu já tava chegando perto do local Enfim Bom Vamo abordar aí o veículo Bom Já fiz aquele mesmo procedimento ó Já temos um vagabundo aí Pelo menos um vai encanar hoje cara Já dei a ordem pra ele encostar aí Vamo ver se ele não vai dar pinote né cara Acho que não hein Aê cidadão Desce do veículo Desce do veículo cara Fazer uma busca pessoal nele aí primeiro Vira de costa aí cara Vai O legal é que tem várias opções pessoal Eu posso Com o indivíduo dentro do carro Eu posso trancar O alarme Delegar o motor Ou seja Se ele tiver fugindo Eu posso fazer Esse macetezinho aí E o carro para E ele fica preso dentro A gente prende né cara Mas aí não tem graça O legal é perseguir aí Caso seja necessário né véi Fazer a abordagem do indivíduo E a condução dele aí pro DP né véi Bom não tem nada Cara você tá preso aí Vira de costas Levanta a mão Tá preso aí pro roubo de veículo Já bem que ele não tava armado né cara Pelo menos hoje a gente já faz uma prisão aí Entra aí maluco Vai lá Rebocar o veículo Beleza Deu certo hein cara Consegui prender o primeiro da noite aí Vai Guincho Pode levar o veículo Tranquilo Vamos tá fazendo a condução do mesmo aqui pro DP E vamos retornar pra esse mesmo local pessoal Aí eu vou tentar fazer o mesmo procedimento de novo tá Vou tentar seguir a quadrilha Pra gente ver onde é o local deles né cara Vamos tentar né véi Uma pena com o jogo crashou cara Que ali ia tá legal mano Logo dois no carro né Bora véi Abre esse negócio logo aí vai Demora cara Pelo menos um já dançou hoje hein Vai cara Deixa eu marcar logo aqui no mapa onde é o local Beleza Beleza Bom pessoal vamos lá Vamos deslocar aí pro nosso local de novo Vamos armar a armadilha aí E vamos ver agora se a gente consegue localizar o esconderijo dos caras né véi Óbvio que eu vou cortar o vídeo tá pessoal Caso a gente consiga aí Não vou mostrar a perseguição Perseguição sem triaspa né véi Toda de novo não Porque demora demais né véi E fica meio boring Meio chato Pelo menos deu certo A gente não conseguiu prender o primeiro agora Provavelmente esse cara é laranja né véi Ele só faz levar os veículos Vocês viram que ele tava fantasiado aí Disfarçado de zelador aqui do local né Tanto é que ele não tava nem armado E não fugiu né Durante a abordagem Beleza Parar aqui nossa viatura Bom pessoal eu descobri aqui Cadê aqui Dá pra eu desligar aqui ó Eu não preciso sair da minha viatura pra desligar o motor né cara Por aqui eu posso desligar porém Fica ruim cara Pega outro Pega outro comet vai Melhor desligar sim e a gente sai da viatura Pelo aquele sistema não é muito bom não cara Porque some Aquela telinha de distância do veículo Eu testei Oh beleza Oh beleza Oh tô cortando o orçamento ó Tem uma mensagem aí ó Esse carro não tem o controle remoto pra desligar Que foi aquela coisa que eu disse O sistema Que eu aperto o botão ali E o carro tranca as portas e desliga o motor né cara Isso é melhor em perseguições Esse veículo não tem Ou seja É perseguição mano Caso eu fosse abordar aí Bom vambora Pegar nosso localzinho ali em cima Não vou ficar aí na viatura não Esse local aqui é muito bom cara Que esse ponto é elevado Se esconde aí Só aguardar agora Ó tá atravessando o cara ali ó Aquele maluco ali que eu tô apontando ó Provavelmente vai ser ele hein Ele mesmo ó Parou Tá olhando pro veículo Olhou pros lados Ih mano tá passando polícia cara Tomara que ele não veja Tá passando dois viaturas de força tática Corra Não olha pra trás cara Vai embora viaturas Vai embora Vai embora Ah força tática Putz mano Vamos aguardar o próximo aí pessoal A viatura tava quase indo embora mano Ele viu Ó tá correndo mano Pendeu Moço velho Ah cara Mudança de plano Mudança de plano Ah mano a polícia estragou nossa operação cara A PM Putz Pegaram hein Caramba velho Cês viram velho Ó o cara ali ó o cara ali Pegou 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 Boa rapaziada Porém cês estragaram nossa operação né velho Olha isso cara Vão embora velho Vão embora velho Cês Vão embora velho Tá atrapalhando nossa operação aí cara Mano do céu velho Cês viram ia dar certo mano O cara já tava pronto pra entrar Aquela viatura da força tática Passou aqui O indivíduo assustou E o spray me apareceu correndo a pé né velho Valeu rapaziada Vão embora velho Vão embora Vai estragar nossa operação aqui pessoal Bom pessoal Agora sim ó Ó Levaram o veículo Beleza Eu vou seguir ele tá Vamos ver se a gente dá a sorte agora de descobrir o esconderijo do cara É mano Ai ai por essa eu não esperava não cara A PM ia atrapalhar ali nossa ocorrência né Pelo menos prendeu o cara né Mas Atrapalhou a operação Vamo lá Bom pessoal A mudança é de plano cara Já faz um tempinho hein velho Já rodamos um bocadão aqui na cidade Que eu tô seguindo esse cara Tentar localizar aí o esconderijo dele Mas Eu acho que não vai dar certo não hein Então vou fazer o seguinte Vamo abordar logo e E vamo prender cara Eu já rodei o bairro todo aqui mano Até mais de 10 minutos que eu tô perseguindo o cara e nada velho De ele chegar no esconderijo então Vamo fazer logo a prisão dele aí E vamo ver né velho Você vê se vai conseguir prender fácil igual a outra ocorrência ou não né velho Que esse veículo aí tá sem Esse sistema né Bom Vamo abordar aí Já era malucão Encosta aí velho Eita mano Tem um cara dando fuga ali hein Olha os caras tem um veículo de fuga velho Depois eu vou buscar o veículo ali cara Vamo ver cadê os caras Ali 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 Acho que era por isso velho O maluco tava com um veículo dando escota e eu não tinha percebido velho Bom o cara fugiu né Com o veículo Mas vamo atrás desses caras aí que tá empreendendo fuga pessoal Bom só podem tá junto né velho Porque eu dei Eu mandei o veículo O nosso veículo inscrito encostar E esse aqui tava logo a frente Começou a empreender fuga né velho É isso mesmo Apareceu um diálogo aí embaixo Você já era E o dom Boa maluco Encosta aí cara Olá Nossa Atropelou a garota de programa velho É isso mesmo velho Tava envolvido esse maluco aí Tava dando escota pro outro veículo Vai cara Desce Desce maluco Desce 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 velho Desce Desce cara Desce maluco Vai Não tem que ter ele a força velho Vai levanta a mão Perdeu Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Deixa eu já marcar aqui o nosso veículo Tava dando escolta pro cara né velho Por isso que eu não tava conseguindo Bom Tá na mão Recolher aqui E vamos lá guinchar o nosso veículo Isca né pessoal A mensagem que apareceu ali Foi que o bandeiro abandonou o veículo É isso mesmo É isso mesmo Não tem que ter ele a força velho